Olá pessoal, tudo bom? Tô chegando com essa novidade pra vocês. Gente, olha que legal que é o nosso vídeo de hoje. É essa boneca aqui, gente, que ela é um porta álcool em gel. Aqui dentro, ó, você coloca o álcool. Olha só que legal. Tem aqui também uma alça pra você tá prendendo na mochila lá da criança. Olha só que lindo que ficou, né? Muito fofo, né? Eu já tô pensando em também trazer a versão menino aqui pra vocês, ou um super herói, ou um bichinho. Ainda tô pensando no que que eu vou trazer, tá? Pra vocês. Mas olha só que fofo, né? E, gente, vou deixar aqui um recadinho pra vocês. Se esse vídeo tiver bastante like, eu vou sortear essa boneca pra vocês. Mas eu só vou sortear dessa vez se tiver bastante like, tá, gente? Gente, antes da gente começar o nosso vídeo, eu quero dar um recadinho pra vocês. Eu quero pedir pra vocês darem bastante like. Não só nesse vídeo, mas em todos os vídeos. O YouTube, ele tá exigindo bastante da gente, que é criador aqui de conteúdos do YouTube. E a gente precisa de bastante like pra que eles possam tá recomendando pra vocês, pra novos inscritos aqui do canal. E se não tiver bastante like, gente, cai muito o número de inscritos, o número de visualização. Então eu peço pra vocês, a única coisa que eu peço pra vocês é que vocês deem like, tá, gente? Não esqueçam de dar esse like. Vocês não sabem como é trabalhoso pra gente fazer um vídeo aqui pra vocês no canal, tá? Eu não costumo dar dislike em vídeo nenhum, principalmente se for trabalhos assim, gente, manual. Que a pessoa faz com tanto carinho pra vocês, com tanto amor, né, esse trabalho. E eu acho que não merece dislike, não. Acho que todo trabalho artesanal, por mais que a gente não goste, não dê o dislike. Se você não quer dar o like, também não dá o dislike, não, tá, gente? Só ignora, né? É assim que eu faço. Quando eu não gosto, eu saio, vou assistir outros vídeos. Se eu gostar, eu dou o like, mas eu jamais dou o dislike, principalmente em vídeos assim, artesanais, tá? Em que a pessoa se dedica, em que a pessoa dá o seu melhor, né, pra fazer aqui pra vocês. Então, eu sempre dou o meu melhor pra fazer aqui esses trabalhos pra vocês, tá, gente? Então, eu espero que vocês deem o like pra mim. Me ajuda aí, né, nesse sentido de divulgar, de compartilhar. Pra que o YouTube, ele possa estar recomendando meus vídeos, pra que possa aumentar o número de inscritos. Graças a Deus, eu já alcancei 100 mil inscritos. E ainda, essa semana, eu vou estar colocando pra vocês lá três opções pra que vocês possam escolher o que que vocês querem que eu sorteie aqui no canal, em comemoração, em agradecimento, tá, gente? A esses 100 mil inscritos aqui no canal, tá bom? Então, eu peço pra vocês que vocês me ajudem nesse sentido, dando like lá no vídeo. E se esse vídeo tiver bastante like, eu vou sortear esse porta álcool em gel de bonequinha pra vocês, tá bom? E se você tá chegando agora no canal, não conhece os vídeos, passa lá pra conhecer os vídeos. Se inscreve no canal, compartilha aí os vídeos, dá o like. Deixa um comentário também, que é muito importante esse comentário pra mim. A forma de vocês me darem força pra tá continuando, que eu gosto muito de ler os comentários de vocês. E se você quiser dar uma sugestão também, deixa lá nos comentários, que na medida do possível eu vou estar trazendo aqui pra vocês. E agora vem comigo aprender. Bom, então, gente, nós vamos começar aqui fazendo a parte do corpo, tá? Eu tô usando esse tipo de vidro aqui. A medida dele, ó, é quase 4,5 e a altura daqui de baixo até aqui na tampa é 10,5. E a lateral, ela tem mais ou menos 2,5, tá? Então, é pra essas medidas aqui. Então, é pra esse tamanho aqui, tá? E qualquer coisa vocês adequam, né, a medida do que vocês têm aí, tá bom? Ou então, se for menor, dá pra vocês fazerem desse tamanho tranquilo. O problema vai ser se o vidro for maior, tá, gente? Então, se for pra esse tamanho ou menor, dá certo, tá? Então, eu já tô aqui com dois pedaços de tecido, que um vai ser pro forro e o outro vai ser pra parte de fora. E um pedaço de manta. Essas medidas aqui, ela vai ter 25 por 9, tá? Aí, depois, eu vou costurar aqui e aqui. Bom, gente, ó, já costurei. Agora, eu vou virar... E vou rebater a costura desse lado e desse lado aqui. Bom, gente, ó, eu já rebati a costura aqui nos dois lados e já passei aqui o zigue-zague, tá? Unindo os três, tá? Os três tecidos, tá? Então, por enquanto, eu vou reservar. Eu vou pegar aqui, ó, essa aqui é aquela lapela que fica aqui fora pra fechar, tá? Então, ó, vai ter o molde lá pra vocês dela. Eu vou colocar aqui, ó, direito com direito em cima da manta. Vou prender aqui com o alfinete. Aí, eu vou lá na máquina e vou costurar aqui, ó, nessa parte aqui. Essa parte aqui vai ficar aberta. Eu vou costurar e volto aqui com vocês. Bom, então, gente, olha, eu já costurei. Agora, a gente vai recortar. Tirar aqui esse excesso da manta. Deixa eu fazer aqui uns piques. É pra ficar bem direitinho quando virar. E agora eu vou virar. Gente, esse tecido de bolinha aqui, lindo ele, né? Pois é, tem lá na lojinha da Geise Cardoso. Vou deixar o link aqui abaixo do descritivo. Passa lá que ela vai dar 10% de desconto. É só você colocar lá no cupom de desconto Eliane Rocha. Que ela vai dar 10% de desconto pra vocês. Bom, já virei. Aí, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou virar aqui pra dentro, que é essa parte aqui, ó. Você vai dobrar aqui uma bainha. Se você quiser, gente, na hora que você for cortar a manta, já corta um pouquinho menor. Porque é pra facilitar nessa dobra aqui, tá? Então, ó, eu vou virar. Bem certinho, tá, gente? Olha. Virei. Agora eu vou costurar. Quando eu fechar aqui essa parte, eu já vou rebatendo a volta dela toda, tá? Então, eu vou lá fazer e volto aqui pra mostrar. Bom, então, gente, olha. Eu já costurei. Agora, eu vou pegar aqui, ó, um pedaço de viés. Esse viés, ele tem, ó, 14 centímetros de comprimento. Vou pegar uma das partes e vou, olha, colocar aqui e colocar aqui por baixo. Centraliza e costura. Gente, se você quiser, ó, já costurei aqui, tá? Se você quiser, você pode passar uma costura aqui pra fechar esse viés, tá? Mas não tem necessidade, porque eu vou colocar um botãozinho daquele tic-tac aqui. Mais aqui adiante, que é pra fazer aqui uma alcinha, tá? Mas se você quiser passar a costura, você passa antes de costurar aqui, tá? Eu não vou passar, porque eu acho que não tem necessidade. Bom, feito isso aqui, eu vou dobrar aqui no meio. A linha bem direitinho aqui. E aí, você vai passar uma costura aqui e aqui. Você passa a costura e o zigue-zague também, tá? Então, eu vou fazer e volto aqui com vocês. Bom, então, gente, olha, já costurei, já passei o zigue-zague, agora a gente vai virar. Olha, gente, tá? Então, ficou desse jeito aqui. Agora, aqui e aqui, ou você coloca um feltro, um velcro, ou você coloca aquele tic-tac. Eu vou colocar o velcro aqui nessa parte, um pedaço de velcro. Bom, gente, ó, deixa eu só falar uma coisa pra vocês. Esse, eu tinha pensado em colocar um tic-tac aqui. Mas aí, depois eu digo, não, eu vou colocar o velcro e o tic-tac eu vou colocar aqui nessa parte aqui, tá? Pra prender. Então, eu decidi colocar o velcro, porém, eu tinha que ter costurado antes de fechar aqui a lateral, tá, gente? Então, agora, o que que eu vou ter que fazer? Vou ter que passar aqui um pinguinho de cola e costurar na mão, tá? Eu não vou deixar só a cola, por quê? Porque é uma peça que ela vai ser muito manuseada. E a cola, com o tempo, ela pode descolar, tá? Então, o ideal é você costurar antes de fechar aqui a lateral, né? Como eu tava querendo colocar o tic-tac aqui, e depois eu desisti de colocar, pensei no velcro, tá? Então, eu vou ter que fazer dessa forma. Aqui não, aqui eu vou costurar, normalmente, porque dá. Mas nessa parte aqui, vai ficar um pouquinho difícil de costurar. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou passar um pinguinho de cola e vou costurar com agulha de mão, tá bom? Então, eu vou fazer isso aqui e volto pra mostrar pra vocês. Bom, gente, olha, tá? Então, ficou desse jeito aqui. Mas se você quiser colocar o tic-tac, ó, nessa daqui eu coloquei o tic-tac. Olha como ficou. E coloquei aqui também, nessa parte aqui, tá? Que é a alça onde você vai pendurar lá na bolsa da criança, na mochila, né? Olha. Aí, aqui eu coloquei também o tic-tac, tá? Então, essa daqui ficou assim. Então, se você quiser colocar nessa aqui também, tá? Você pode colocar ou o velcro ou o tic-tac. Bom, então ficou desse jeito. Eu vou colocar depois aqui o tic-tac, mais ou menos nessa parte aqui. Você mede lá e vou colocar aqui, tá bom? Então, agora a gente vai fazer o corpo. Eu já tô aqui com... Essa aqui é a perna e esse aqui são os braços, tá? Bom, costurei aqui, deixando essa parte aqui aberta. O braço também. Costurei todinho e deixei essa parte aberta. Então, eu vou virar, vou colocar enchimento e volto aqui com vocês. Gente, olha, deixa eu só dar uma dica aqui pra vocês. Quando você for virar, ó, eu virei aqui um pouquinho, eu já vou colocando logo aqui, ó, o enchimento. Porque fica mais fácil, ó. Você vai colocando enchimento e vai empurrando, olha. Aí já vai virando com enchimento. Isso aqui, gente, é maravilhoso pra colocar enchimento. Vende lá no ateliê da Geise. Vai lá, adquire lá o seu. Compra lá o seu. Ela vai dar 10% de desconto. Coloca lá, Eliane Rocha, no cupom de desconto. Você já vai ganhar 10% de desconto, ó. Aí eu vou empurrando aqui, ó. Vou colocando enchimento. Olha só a facilidade, gente. Que é pra você colocar com esse enchedor aqui, tá? Ó. Aí você já vai empurrando, olha. É muito simples, muito fácil. Pra você que vai fazer em quantidade, isso aqui, ó, é muito prático. Muito, ó. Vai colocando enchimento e vai empurrando. Coloca o enchimento aqui, ó. E vai empurrando, ó. Tá? Essa perna aqui, gente, ó. Eu não vou encher muito, não. Vou colocar só mais um pouquinho. Olha só a facilidade, gente, pra colocar enchimento. Ó. Então, ó. Coloquei aqui, ó. Mais ou menos até aqui. Aí eu vou virar aqui, ó. Uma beiradinha pra dentro. Olha. Virei aqui uma beiradinha. Aí eu vou pegar aqui uma agulha de mão. E vou fechar aqui, ó. Fazendo uns pontilhados. Olha. Fechei. Ó. Já tô com as duas aqui prontas. Tá? Então, a perna ficou assim. Agora, o braço, eu vou fazer a mesma coisa. Essa aqui é a manga. Risquei o molde. Costurei em cima do risco. Recortei. Então, agora eu vou virar. Vou virar aqui, ó. Uma bainha. Não muito grande. Meio centímetro, pode ser. E vou fazer aqui, ó. Um alinhado. Bem aqui. Rodeando ela. Vou colocar aqui um pouquinho de enchimento. Eu já tô aqui com uma pronta. Só presta atenção que tem o lado direito e o lado esquerdo, ó. Eu vou colocar, então, aqui, ó. Por cima do enchimento, ó. Tá? E aí, eu vou puxar aqui a linha. Vou fazer o arremate e já vou prender aqui no braço, costurando no braço, tá? Olha. Tá? Então, ficou desse jeito aí. Bom, então, agora, olha. A gente vai fazer a cabeça. A cabeça, gente, ó. Eu risquei o molde no tecido, costurei em cima do risco. Essa parte aqui ficou aberta. Virei, recortei, né, antes, né, dá os piques. Vira, coloca enchimento. Coloca bastante enchimento pra ela ficar bem redondinha, ó. Aqui também no pescoço. Essa parte aqui, que ficou aberta, eu vou fechar como se fosse um fuchico, gente, ó. Desse jeito aqui, ó. Fazendo um alinhado. Olha, gente, ó. Fechei. Então, ela ficou desse jeito aí, ó. Pra fazer a saia, eu já tô aqui com um pedaço de tecido na medida de 40 por 8. Eu fiz aqui, ó, uma bainha dupla, pequenininha, não precisa ser grande. E nessa outra extremidade aqui, eu só virei, ó. Virei a bainha e passei uma costura. Essa costura aqui, gente, ó. Eu vou puxar a linha pra franzir essa parte aqui de cima. Essa medida aqui, ela tem que ser desse tamanho aqui, gente, olha. Tá? Você vai puxando a linha até ela ficar do tamanho aí dessa parte aí envolvendo. Olha. Aqui, ó. Tá? Quando já tiver certinho, aí você vai dobrar aqui e costurar aqui pra fechar, tá? Então, eu vou fazer isso e volto. Então, gente, olha. Tá? Já ficou aqui do tamanho. Olha. Ficou certinho aqui, tá? E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou encaixar ela aqui. Presta atenção na costura, pra costura ficar pra cá, pra trás. Pra não aparecer. Olha. Eu vou colocar mais ou menos aqui, ó. Aparecendo um pouquinho. Não tem problema. Porque quando colocar o álcool em gel, ó. Ela vai ficar desse jeito aqui, tá? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou dar uns pontilhados ou você pode colar com a cola quente, tá? Eu vou costurar, porque eu acho que fica mais seguro. Dando uns pontinhos, rodeando ela todinha, tá? Ó. E aqui nessa parte, gente, ó. Deixa eu mostrar aqui logo como é que eu vou fazer. Aqui tá um estic-tac. Eu tenho aqui esse alicate, que é pra colocar. Ó, esse aqui, ó. Ele vai ser engatado aqui. Então, olha. Essa parte aqui, ela tem que ficar pra esse lado aqui. Tá? E essa parte aqui, ó. Eu vou encaixar bem aqui, ó. Desse jeito aqui. Tá? Aí eu venho aqui com o alicate, ó. Eu vou encaixar aqui dentro. E... Vou apertar. Ó. E eu já coloquei. Tá? Já tá colocado. Aí você vem aqui, vê onde é que você quer. Ó. Quero mais ou menos aqui. E aí eu vou colocar começando lá por trás. Tem que prestar atenção nisso, tá, gente? O lado que fecha. Pra não cometer erro e colocar do lado errado, ó. E vou encaixar o outro. Vê se tá certo, ó. Tá certo, ó. Vou fechar aqui, ó. E... Vou fazer a mesma coisa. Coloca aqui... E aperta. E pronto. Aí agora é só fechar, tá? Sempre deixa uma beiradinha aqui, que é pra facilitar na hora de abrir, tá? Porque se você coloca muito na pontinha, aí vai ficar difícil de abrir. Olha. Tá? Então... Essa parte tá pronta. Agora eu vou costurar bem aqui. Vou pegar a agulha e vou pontilhar rodeando. Ah, gente. Mas antes de eu colocar a saia... Ainda não vou colocar essa saia aqui, não, tá? Antes de eu colocar a saia, a gente vai colocar as pernas. Olha. Já fiz aqui um sapatinho. Sapatinho, gente, é simples também. Vou deixar o molde lá pra vocês. Isso aqui eu peguei uma fita, ó. É uma fita dessas normal mesmo. E só costurei. E aí encaixei aqui. Se você quiser, você cola aqui no pezinho. E aí eu vou pegar aqui a perna, olha. Eu vou centralizar as duas e vou costurar. Se você quiser, você pode passar uma costura direto aqui, que eu acho que vai ficar melhor. Tá? Então eu vou lá, vou costurar aqui, ó. Passar uma costura reta aqui e volto aqui com vocês. Olha, gente, ó. Eu já costurei aqui. Agora eu vou pegar aqui essa rendinha, ó. E vou colar bem aqui. Tá? Pra fazer o acabamento. Então ficou desse jeito. Agora eu vou encaixar a saia e vou costurar. Vou fazer isso e volto aqui. Bom, então, gente, olha. Eu já costurei. Agora a gente vai colocar os bracinhos. Presta atenção pra onde foi que ficou. Ó, ficou pra cá, pra cima. Eu vou costurar esses bracinhos. Dá um pontinho aqui, ó. Bem no braço aqui. Empurra um pouquinho pra cá, pra ficar fofinho a manga, ó. E dá um ponto aqui, ó. Esse aqui é desse lado aqui. E aí, ó, eu vou fazer aqui, ó. Vou dar um pontinho bem aqui, ó. Não tem aqui a lateral da costura? Não, eu vou começar aqui, ó. Vou dar um pontinho aqui. E aí, eu vou puxar aqui essa linha aqui, ó. Eu vou dar mais um ponto aqui, ó. Pegando o braço. Mais um ponto pegando o braço. Que é pra ficar bem, bem firme, tá, gente? Ó. E mais um ponto aqui. Puxa a linha. Eu vou cortar aqui e vou dar um nó. E aqui a gente vai dar um nó. Vou dar dois nó aqui. Depois eu vou passar pra cá, pra trás, ó. E dou mais dois nó. Que é pra ficar, gente, bem firme. Se um nó sair, tem o outro lá pra segurar. Tá? Aí eu vou cortar aqui, ó. E pra ficar mais firme, eu vou passar uma cola aqui em cima do nó. É pra não desfazer esse nó de jeito nenhum, tá, gente? Ó. Vou fazer o mesmo desse lado aqui. Ó, gente. Então ficou assim, ó. Os bracinhos, ó. Ficou desse jeito aqui. Agora a gente vai colocar aqui a cabeça. A gente vai primeiro fazer aqui o cabelo. Eu tô fazendo o cabelo, gente, com esse tipo aqui de lã, que é aquela lã de feltragem, tá? Quando eu tava testando, né, aquela agulha, quebrou. E aí, o que que eu fiz? Eu digo, bom, vou usar essa lã do mesmo jeito, mas eu vou usar de uma outra forma. Aí o que foi que eu fiz? Eu peguei a lã, botei aqui uma do lado do outro, fui lá na máquina e passei uma costura aqui. Aí eu achei que ficou legal. Aí a gente só faz colar aqui na cabeça, tá? Então, deu certo, tá, dessa forma. Se vocês quiserem fazer dessa forma, vocês façam. Pode usar outro tipo de lã também. O cabelo, gente, é a critério de vocês, tá? Eu vou fazer desse jeito. Essa lã, se vocês quiserem, tem lá no ateliê da Geise também. Aí, gente, ó, o que que eu vou fazer? Vou virar essa parte, que a linha ficou meia emboladinha aqui. Então, vou colocar desse lado. Eu vou passar cola bem aqui no meio, tá? E vou pegar aqui a cabeça, ó, e vou colar. Começando aqui da frente, tá? O ideal é você usar uma linha dessa cor. Como eu não tinha, eu usei a branca mesmo, tá? Mas ia ficar legal se fosse da linha da cor. Então, eu vou passar aqui cola bem aqui no meio. E vou colocar a cabecinha aqui centralizando, ó. Um pouquinho aqui na frente, ó. Aí, gente, ó, eu vou passar cola aqui e vou puxar pra cá. Eu vou fazer uma chiquinha aqui nela, mais ou menos, olha, aqui. Eu não quero fazer aqui embaixo, não. Quero fazer aqui, tá? Então, eu vou passar cola aqui nessa parte todinha pra puxar o cabelo, ó. Eu vou passar aqui nessa parte, porque eu quero a chiquinha dela bem aqui, ó. Tá? Bem aqui no meio. E vou passar aqui também, ó. Puxando essa parte aqui, ó. E aqui, no meio aqui, a gente vai passar também a cola. Aí, bem aqui, eu vou amarrar. Aqui a gente amarra. E vou fazer o mesmo do outro lado aqui também. Então, eu vou fazer a cabeça todinha aqui e volto aqui pra mostrar pra vocês. Então, gente, olha, eu colei aqui um lacinho aqui e já fiz aqui o rostinho. Eu pintei o rostinho, tá? Eu fiz com tinta, do jeito que eu sempre faço aqui. Tem outros vídeos que mostram eu fazendo o rostinho, tá? Mas isso aí fica a critério de vocês. Tá? Então, ficou pronto. Agora, a gente vai colocar aqui no corpo. Eu já coloquei aqui o vidrinho de álcool, porque vai ficar mais fácil pra colocar aqui a cabeça. Então, eu vou passar aqui um pouquinho de cola. Vou passar aqui um pouquinho de cola aqui. E aí, eu vou colocar aqui em cima e vou segurar. Olha. Aí, gente, eu vou pegar aqui a agulha. Quando você for colocar cola aqui, gente, coloca só no meio, tá? Que é pra não vir pra... Então, pessoal, tá pronto. Eu já costurei aqui, olha. Colei um lacinho aqui pra fazer o acabamento. Cortei aqui o cabelinho pra ficar melhor. Colei lacinho. E tá pronto aqui o nosso porta álcool em gel de boneca. Gente, olha só que legal que ficou. Coloca aqui o vidro de álcool em gel. Aí, a criança pode brincar também com a boneca. Leva pra escola na hora do recreio, né? Que leva o álcool pra higienizar a mão. A criança pode tá brincando. E é um presente também super legal, né? Você dá pra criança com álcool em gel. Olha só que legal, né? Dá pra você também fazer de lembrancinha, gente. Olha que bonitinho que fica. Uma boa lembrancinha, né? Então, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, compartilhem com os amigos e aguardem as novidades que vêm por aí. Um grande beijo a todos e até o próximo vídeo.